Oi gente, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como ligar a guitarra no iRig, então vai ser um vídeo bem rápido e eu tô fazendo aí em resposta ao Cleilton que ele pediu pra mim nos comentários pra mostrar como que faz a ligação, tá? Então bom, eu tô aqui com a minha guitarra, eu vou utilizar um celular Samsung A10S, tá? Que eu saiba ele não é um celular top de linha, né? Então é uma referência que vocês podem ter. O iRig, que é esse aparelhinho aqui que eu comprei no Mercado Livre, na época eu paguei uns 40 reais, não sei quanto está hoje em dia, mas eu sei que não é nada exorbitante, assim, é um aparelho que por ter, acredito assim, saído de geração, é um aparelho antigo, a gente encontra ainda bem barato. Então, o que ele vai precisar também? O cabo da guitarra, claro, né? Então eu vou plugar a guitarra aqui e eu não vou usar amplificador nesse vídeo, tá? Pra mostrar exatamente como funciona, ó. Então eu tô ligando o cabo da guitarra exatamente aqui onde tem esse desenho da guitarra, do iRig, tá bom? E a gente precisa estar usando um fone de ouvido, tá? E depois eu vou explicar como que eu fiz o vídeo onde eu usei ele e postei o som da guitarra, né? Então eu tô ligando aqui, ó, então de um lado a guitarra, do outro lado o fone de ouvido. Então eu vou deixar um no meu ouvido aqui e o outro eu vou deixar caído pra mostrar aqui na câmera, acho que dá pra mostrar. E aí eu vou ligar o iRig no meu celular, eu vou abrir aqui, ó, o Tone Bridge, por exemplo, tá? Que é desse vídeo que o pessoal me perguntou, então tô abrindo o Tone Bridge, que é o aplicativo. A minha guitarra eu já deixo no volume alto, tá? Pra ele já perceber que a guitarra tá plugada. Vou escolher aqui um preset, tá? Já tá alto, já tá vindo no meu ouvido aqui, tô abaixando, tá? E aí, o que eu toco na guitarra já tá saindo aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o som do fone de ouvido pra vocês ouvirem aqui um pouco no ambiente. Vou tirar do meu ouvido porque tá muito alto. Mas olha... Então aqui eu tô dando até uma microfonia, né, ó. Mas enfim, o som já tá sendo processado pelo celular, né, através do iRig e tá vindo pro meu fone de ouvido, ok? Legal. A única coisa diferente que eu fiz no vídeo onde eu tô tocando o solo da música Let It Be, foi que ao invés de usar o fone de ouvido como saída, eu utilizei um cabo que eu tenho aqui, que ele tem uma ponta fina, né, que é o P2, tá? Vou colocar mais aqui pra trás pra vocês verem. O P2 que liga no lugar onde eu ligaria o fone de ouvido, eu liguei esse P2, tá? E a outra ponta, ela é um P10, então dá pra ligar essa ponta no amplificador. Poderia, por exemplo, ligar nesse amplificador aqui atrás, que é um amplificador de guitarra normal, ok? Bom, é como eu falei, eu não recomendo o uso direto do amplificador. Eu fiz num dos vídeos pra testar, vou deixar o link aí também do vídeo. Projeto ao som no amplificador, tá? Pra tocar a guitarra e se ouvir no amplificador com o efeito acontecendo, tá? Mas, enfim, é um recurso que eu recomendo mais pra gente utilizar por fone de ouvido e pra gente usar pra treino, quando a gente não pode fazer muito barulho em casa, do que ficar usando o amplificador, porque eu não acho que é uma experiência tão, como eu posso dizer, natural quanto a gente tá com a guitarra plugada direto no amplificador. Porque por mais que seja mínimo o tempo de latência, ainda existe um certo tempo de latência, tá bom? Bom, gente, então, esse aí foi o review do iRig, tá? Tô aqui, ó, plugado na guitarra, tá? Plugado no Tone Bridge. E aqui, antes de encerrar o vídeo, vou dar uma dica pra vocês. Já falei esse aplicativo também outras vezes, mas olha só. Eu tô abrindo aqui o aplicativo Deep Like, né? E nesse aplicativo, você pode, além de ter, digamos assim, timbres prontos, que eu mostrei no Tone Bridge, nesse aplicativo aqui, a gente pode montar um setup. Então, depois eu vou colocar um print aqui na tela. Aqui em cima eu coloquei todos os meus pedais, tá? Eu tentei pegar as réplicas de pedais dos que eu uso, coloquei aqui dentro. E aí eu posso controlar, por exemplo, aqui é um pedal de overdrive. Eu posso ligar e desligar. Posso ligar o overdrive. E aqui mais pra frente, eu tô usando um pedal de delay. Eu posso controlar cada setup. Então aí eu posso criar o meu próprio timbre, e não só utilizar timbres prontos. Então fica essa dica também nesse outro aplicativo. Ambos funcionam aqui no Guitar Rig também, tá bom? Gente, então, obrigado a todo mundo que tá seguindo o canal, todos os novos inscritos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá bom? Muito obrigado pelos comentários, e continuem aí deixando as suas sugestões, seus pedidos, que logo mais eu vou preparando esses vídeos pra vocês também, tá bom? Valeu, gente. Até mais e bora tocar o guitarra. Tchau.